Em Rio Preto, a quantidade tem preocupado as autoridades. Por dia, pelo menos 10 casos são registrados na cidade. Guilherme conta que trabalhava em uma empresa como mecânico e machucou um dos dedos enquanto desmontava a suspensão de um carro. Pegou um atestado de dois dias e, mesmo com fortes dores, voltou para o serviço. Pouco tempo depois, ainda no período de experiência, foi dispensado. Foi uma surpresa, porque eu pensei que eles não iam me mandar embora, mesmo que o dedo ainda está machucado, ainda não consigo trabalhar direito. Eles me mandaram embora ainda, mesmo assim. É nesse momento que está aqui o dedo me prejudica, porque eu não tenho um movimento de 100%. Tem um movimento, mas é bem pouco. Então, ainda me dá trabalho para trabalhar ainda. Tenho um prejudicado, sim. De acordo com o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, todos os dias são registrados, em média, 10 acidentes de trabalho em Rio Preto. Só no ano passado, foram quase 3.700 casos. Até agora, em 2018, o número de ocorrências já passa de 4.500. O número de notificações de acidentes de trabalho é alto. E a gente tem que pensar que muitos acidentes são subnotificados, ou seja, eles não são informados da ocorrência. Isso porque julgam que a gravidade é menor. Então, se a gente for pensar que são acidentes totalmente preveníveis, é um número muito grande. Um dos últimos casos registrados em Rio Preto foi de uma mulher de 33 anos que caiu no fosso de um elevador. Ela era auxiliar de serviços gerais em uma empresa de sistemas de alarme e teria aberto a porta sem verificar se o elevador estava mesmo no andar. Segundo o Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho do Ministério Público do Trabalho, entre 2012 e 2017, foram mais de 25 mil casos registrados em Rio Preto. 25,2% deles nas áreas de saúde, comércio varejista e construção de rodovias e ferrovias. Cumpridos alguns requisitos, como o afastamento do trabalho por mais de 15 dias, o advogado explica que o trabalhador tem uma proteção da lei em caso de acidentes de trabalho, a chamada estabilidade. Todo acidente de trabalho gera uma lesão e uma incapacidade para o trabalho. Essa incapacidade pode ser permanente ou pode ser momentânea. Se a incapacidade for momentânea, ela tem que ter um período de, no mínimo, 15 dias. Passando de 15 dias, o empregado, obrigatoriamente, vai ser encaminhado ao INSS, que vai dar o benefício do auxílio doença, o auxílio acidente. No caso citado na reportagem da mulher que caiu no fosso de um elevador, olha, ela continua na UTI acordada, comunicativa, mas sem previsão de alta.